Morria e não sabia Muita gente sabe Mas tem muita gente que não sabe Família, deixa o coraçãozinho aí Que você vai me agradecer pro resto Da vida, muita gente de manhã cedo Acorda pra completar o reservatório de água Que tem muita gente que o carro tá vazando água Todo dia isso aqui tem que completar Aí vem aqui família, vai tentar abrir essa tampa Aqui ó, faz uma força Danada e não consegue abrir Família, vou te dar a solução agora Na prática, como você abrir facinho Facinho, sem precisar fazer Força, que que você vai fazer Família, não tem erro É só você comprar uma graxinha dessa daqui Família ó, tá baratinha No mercado uma graxinha dessa daqui ó Toda vez você faz isso daqui De 15 em 15 dias família ó, na hora que você For completar, você faz isso daqui Na beiradinha aqui ó É só colocar uma graxinha aqui família Você vai ver que na hora que você for abrir o reservatório De água do seu carro, vai tá Molinho, molinho, molinho família Beleza, é isso daí, tomo junto E é nóis família E é nóis família Tchau.